A Conect Sul está no mercado há 15 anos, oferecendo um serviço essencial ao mundo moderno. Tudo com assistência rápida e segura, produtos de primeira linha e a confiabilidade que só uma empresa que está há 15 anos perto de você pode lhe dar. Conect Sul Soluções em Internet. Entre em contato com nossa equipe de vendas pelo telefone 3672-1581 ou em nosso portal www.conectsul.com.br. Ana, eu quero saber de ti se aumentam as vendas de flores, arranjos por essa data de dia dos namorados. Sim, Rafael, é uma data bem acentuada as vendas. E quais os arranjos que são mais procurados, que as pessoas pedem mais? O mais procurado são rosas vermelhas. Em média de quantos porcentos, você poderia me dizer mais ou menos o que aumenta as vendas? Aumentam uns 50%. E o horário de funcionamento? Das 9h ao meio-dia e depois das 1h30 às 7h. E é flores só por encomendo ou as pessoas podem chegar aqui e já tem arranjos prontos? Tem arranjos prontos e também pode escolher que eu monto. Quer um transporte com segurança? Venha para a Lima Tour Transporte Escolar, Fretes e Viagens. Entre em contato, 9992-1257.